A grande notícia que movimentou a semana aqui no estado de Santa Catarina, posso dizer assim, foi a confirmação de que o Adieva vai participar do Campeonato Brasileiro de Interclubes, na categoria sub-17 e sub-19, o que é um fato extremamente relevante no nosso basquete de base. A gente está lidando com isso como realização de um sonho. A gente está lidando com isso como um passo gigantesco, um passo gigantesco para nós. É o sonho, não só dos meninos, de participar do Campeonato Brasileiro com os melhores clubes do Brasil, mas particularmente para a gente, nós, professores também. Para mim, comecei esse projeto há 20 anos atrás, do nada, numa quadra de cimento ali na escola técnica, e ver depois de 20 anos a gente entrando para o Campeonato Brasileiro, entre os melhores do Brasil, com uma camisa forte, com um nome, e sem antecipar nada. Isso que eu tenho bastante convicção, a gente não está antecipando, a gente não está do nada caindo de paraquedas no Campeonato Brasileiro. A gente está indo no Campeonato Brasileiro depois de a gente ter muitos bons resultados no Estado, a gente ser reconhecido no Estado, eu acho que é o passo natural do negócio. Então isso dá bastante certeza de que está fazendo a coisa certa, a gente não está caindo de paraquedas. A gente está indo por mérito depois de alguns anos já, ter bons resultados na base, ter bastante título na base. Então esse passo agora é importantíssimo, a gente botar a nossa cara aí para o Brasil, e levar o nome não só agora da Diego, agora a gente tem a possibilidade de levar o nome da Florianópolis, e também do Estado, o basquetebol de Santa Catarina, que já tem tantos passos importantes. O feminino já está consolidando também o cenário nacional, muito forte, o Cristiúma, a Joinville. Então acho que a gente vai ser importante essa participação aí. Mas em termos práticos, qual é a importância? Se a gente fosse escrever, é importante por causa disso, disso e daquilo. E um outro detalhe é, a carreira é muito vitoriosa, o ADE é muito vitorioso. Este timing, 2023, o que definiu que seja este o timing para a participação no CBI? Marcelo, a gente teve um ano fantástico, ano passado. 2022 foi fantástico, foi um ano que a gente sempre tinha uma rotina normal de títulos, a gente ganhava dois, três títulos importantes no ano, quando dava tudo certo. Mas geralmente um ou dois sempre vinha. E ano passado, cara, foi demais. Foi campeão de Olesk, Joguinho, Jesk. O famoso lavou a égua. Ano passado foi impressionante. E chegou o momento, teve a possibilidade de o CBI abrir as portas para clubes novos também. Facilitou as portas. Antes era muito difícil, era uma mensalidade muito cara. E agora não, agora possibilitou para clubes na categoria aspirante, uma categoria que não tem pagamento na mensalidade. E claro, a gente tem todos os custos dessa competição. É uma competição cara, é difícil. Mas teve essa possibilidade que já melhorou essa possibilidade de a gente entrar. Então a gente juntou tudo isso. Juntou essa necessidade de querer um desafio maior. Isso aí, a gente atual tricampeão da região sul do sub-17. Atual tricampeão, campeão do sub-15. Então chegou a hora de ter um desafio maior. Juntou esse ano de muitas conquistas. Juntou a facilidade de entrar no CBI. Tudo isso aí foi somando. Vamos, vamos. Conversamos entre nós. Vamos botar a cara. Não está nada fácil. Não está, vamos entrar, pronto, está tudo certo. Não, agora a gente está, a gente está correndo atrás de tudo, assim. A gente vai de ônibus, a nossa etapa você encerra no Espírito Santo, longe pra caramba. A gente vai de ônibus, né? Não tem já de ônibus porque a gente já vai usar, já vai usar o ônibus para transporte interno lá dentro, que é o custo, diminui o custo lá. A gente vai tentar ver um lugar, um Anhembi, uma casa, assim, que possa levar os atletas pra gente fazer alimentação, pra diminuir... Cara, ele está fazendo de tudo, assim, pra procurar diminuir custos e viabilizar, né? Mas aí, mas os pais entraram com tudo no projeto. Ah, que legal. A prefeitura entrou no projeto pra ajudar com o transporte. O Havaí entrou, assim, está todo mundo feliz com a ideia e está todo mundo querendo ajudar, assim. Então, aí vai, aí vai. Sozinho a gente não faz, mas com todo mundo...